Se você prometeu durante tanto tempo que ia trocar o piso, que ia trocar a persiana, ia colocar um tapete novo, agora é a hora, não é André? Chegou a hora de deixar a casa bonita. Ano novo pra deixar a casa bonita aqui na World Cup. Eles têm um estoque muito grande, gente, inclusive com mão de obra especializada. Isso é super importante porque a pessoa não tem dor de cabeça, né? Com certeza, tem a certeza de que o serviço vai ficar nota 10. Mão de obra treinada na fábrica. Treinada, colocadores próprios, não tem nenhuma preocupação. E o preço aqui facilitado em 4x sem juros ou então? Até 12 com pequena cresce. Você não vai perder. Olha só que opção, piso laminado, resistente pra você. A parte de quanto? O Eucaflor Residência com 10 anos de garantia, R$ 35,00. R$ 35,00 colocado com o que, André? Material, manta, mão de obra, cola, com exceção das chapinhas de porta. Que depende também da quantidade, né? Então você vai fazer um orçamento, inclusive se você quiser, eles vão até a sua casa, levam o mostruário. Agora, a promoção de tapete tem aqui, qual é a medida dessa peça? 1,5m por 2, emborrachado. Tem várias estampas também. Tem muita cor bonita. Arrebenta aqui no preço. R$ 39,90 a peça. R$ 39,90? Tá barato demais, né, gente? Muito barato, tá de graça. Olha, você não vai perder a promoção, eles estão querendo arrebentar mesmo nessa semana. Agora vem pra cá que tem também o carpete tradicional. A gente tem o Acapulco e o Madri, pelo mesmo preço. R$ 14,90, colocado com material, cola, mão de obra e cordãozinho prontinho. É da marca Bandeirante, toda a qualidade que você merece. World Carpets, rua Tanque Velho, 1859 no Tucuruviu, telefone... 69513472. Chama que vai o representante. 1,2,3,4... 7,2. Não perca!